Olha, faz quase um mês que o ciclone-bomba atingiu boa parte do Estado. E a Ipagre divulgou um relatório preliminar sobre os estragos na agricultura. A Kelly Borges está ao vivo agora aqui no Balanço Geral com a gente, para conversar então e trazer os detalhes. Kelly, boa tarde, primeiramente. Corupá, que na nossa região, foi a mais afetada e bem afetada, né? Olá, Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todos. Exatamente, segundo a Ipagre, Corupá acumula prejuízos na ordem de 70 milhões de reais. E aqui na nossa região de Joinville também não foi diferente, esse prejuízo é até maior, soma aí o acúmulo de chega a 187 milhões de reais. E claro, você deve se lembrar, nós mostramos aqui no Balanço Geral todo esse prejuízo para esses agricultores, nós mostramos áreas de plantio, tanto de palmito quanto de bananeiras, completamente destruídas, tudo foi para o chão. E justamente por isso, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural lançou um programa chamado Menos Juros Recupera Santa Catarina. A ideia é que a Secretaria da Agricultura, ela faça um subsídio para esses agricultores que foram atingidos pelo Vendaval, esse subsídio vai ser de 4%, menor os juros para aqueles que contenham financiamentos anuais e que façam esse financiamento através do Plano Safra. Portanto, quem tiver o interesse para recuperar, buscar esse auxílio de investimentos para poder reconstruir e refazer esses plantios na agricultura, basta procurar um escritório da EPAGRE para dar entrada na documentação. O limite de crédito por unidade de produção familiar é de 40 mil reais.